Muito boa noite, galerinha, que nos ouve, nos assiste, nos vê em todo o Brasil. Tá no ar, tá ao vivo, mais um aulão do Enem Action, da Wyden Educacional, o André Calado. Ele já tá vazando no vídeo, André Calado? Ele já fez algum barulho? E agora, e agora? Com a mão dele. Agora tá, lógico, lógico. Se você ver um professor... Ele tá fazendo os exercícios dele. Tá fazendo os exercícios, né? Pois é, já já vai ter stories com esse exercício, inclusive. Se você ver um professor que vaza na tela antes da aula conversar, certamente ele é o Teófilo Bevilaco, que já vai entrar. E aí? Boa noite. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. E aí, agora chegando aí mais perto do Enem, o ritmo de aulas vai aumentar, a gente vai ter uma overdose de Teófilo Bevilaco, é isso mesmo? Espero que sim. Hoje a gente vai tratar aí de um assunto da maior importância, vale 200 pontos, dentro do projeto de correção. A gente vai falar de intervenção social. Você tá assistindo a gente, mande suas dúvidas sobre as possibilidades, as impossibilidades de fazer uma intervenção social, nota 200, pra compor uma nota que, se não mil, que seja quase mil, né? Mas torcendo pelo mil. Perfeitamente. Inclusive, uma das partes aí que a galera tem mais perguntas, mais dúvidas sobre o Enem, né? Como é o desfecho de um texto estilo Enem, como é que eu devo sugerir uma intervenção social, eu devo sugerir, não devo? Então, tudo isso o professor Teófilo vai explicar na aula de hoje, fica acompanhando a gente ao vivo até as 9 da noite, porque vai ter muito conteúdo. E eu tava falando de overdose de Teófilo Bevilaco, porque realmente é verdade, chegando nessa parte final de Enem, faltam alguns dias, a gente vai intensificar o ritmo de aulas do Enem Action, então vai ter semana que a gente vai ter ao vivo quase todo dia, e Teófilo estará aqui praticamente todas as semanas, inclusive semana que vem já vai estar aqui de novo. Aqui de novo, a segunda parte de intervenção social. Hoje a gente vai tratar da parte conceitual, vamos ver exemplos, e na semana que vem a gente aprofunda ainda mais a questão da intervenção social com o propósito claro de ajudá-los a compor melhor o seu texto. E vai dar certo. Inclusive, a gente tava comentando ontem, ontem não, na última aula que foi na... na quarta-feira, foi ontem mesmo, né? Matheus Jucá. Matheus Jucá veio aqui, deu aula de matemática. Foi na terça, é verdade, ontem não tivemos aula. Na terça-feira, Matheus Jucá veio aqui, e nós comentamos sobre as áreas de conhecimento do Enem, as provas que te dão a possibilidade de tirar um mil. E aí, dentre elas, tivemos matemática, as possibilidades são bem menores pra matemática, assim, estatisticamente falando, e nem toda edição do Enem chega a mil em matemática. Depende aí da TRI, o professor Matheus Jucá até confirmou que na edição de 2014 que chegou a mil. Então, pelo que parece, as possibilidades são menores. Mas aí chega a redação, que todo ano você tem essa possibilidade de tirar um mil, até porque é um outro método de correção, não é TRI, é dividido por cinco competências, como o Teófilo vem falando desde o início do curso. Então é por isso que vem a importância de a gente intensificar esse estudo, essa preparação na redação, né? É pra você garantir um bom texto aí, uma boa nota no Enem, porque uma nota mil, ela tem um alcance estratosférico, um peso imenso, né? No resultado final desse aluno. Com certeza, e a busca é por isso, né? Qual é a melhor nota que a gente, pra tirar no Enem? Teoricamente é o mil. Mas a melhor nota é sempre a que faz com que você entre na universidade, né? Se for mil, ótimo, a gente tenta isso, tenta tirar dúvidas, mas a melhor nota que você vai tirar é aquela que vai fazer você passar, independente se mil ou não, né? Vamos tentar o mil, vamos buscar o mil, pra tentar aí aumentar ainda mais a probabilidade, a possibilidade de em 2020, você, em vez de entrar em sala de cursinho, em vez de ficar na sua sala estudando o que você não quer, você só estudar aquilo que você escolheu estudar na universidade. Show de bola e apenas alguns repasses antes da aula começar. André Calado, boa noite pra você, André. Esqueci de te dar boa noite, André. Vou me punir agora, não pode, né? Não pode, André Calado estar ali hoje na nossa técnica. André, põe as nossas redes sociais aqui pro Enemzero ter acesso, tá bom? Temos Instagram, temos Facebook, tá tudo aqui, arroba EnemAction no Instagram, EnemAction no Facebook, acompanha a gente por lá, porque tem muita novidade. Tem dois sorteios rolando, hein? Vou explicar eles já, já. E tem muita coisa, sempre tem muita coisa, aviso de quando saíram as aulas, então nos acompanhe por lá. E até o Flubé Viláqua, nós temos o material de aula de hoje também, né? Não podemos esquecer desse detalhe. O material tá um pouquinho diferente em formatação hoje, mas em conteúdo, jamais. Com a mesma qualidade de sempre. E aí, você pode acompanhar esse material via o download, né? Que tá aqui disponível, André, no site. EnemAction.com.br, nós temos um link, baixar material gratuito da aula, você aperta lá e acessa o arquivo em PDF. E no YouTube, no canal da Widen Educacional, você acessa o link pela seção de comentários e também pela descrição do vídeo. Tá certo, galerinha? Teófilo, boa aula. Estarei lá atrás acompanhando tudo e respondendo as... Respondendo não, é passando as perguntas dos nossos alenzeiros e alenzeiras. Beleza, beleza. Bom, então vamos começar o nosso... a nossa brincadeira. Vamos começar a pensar isso. A gente tá falando já há algum tempo sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Pra você que tá chegando essa primeira vez, né? Certamente você já tem aí alguma noção a respeito do texto dissertativo argumentativo. Você sabe que o texto dissertativo argumentativo é dividido em três partes. Existe uma introdução, uma introdução em que se apresentam o contexto e a tese. Um desenvolvimento em que, através de argumentos específicos, não é? Você vai discutir essa tese, vai problematizar o que o tema sugere que possa vir a ser problematizado. E hoje nós vamos tratar da intervenção social, gente. Vale 200 pontos. É a competência 5 e é da maior importância. Há muitos mitos sobre a intervenção social, não é? Sobre o que pode, sobre o que não pode. Mas vamos tentar tirar os mitos hoje. Nós vamos começar de uma base bem conceitual mesmo, não é? Sobre o que é intervir, sobre a problematização, a origem da intervenção social, o porquê da intervenção social, etc. Bom, aqui no nosso material eu escrevi algumas questões, não é? O primeiro ponto que nós temos que tratar aqui é o porquê da intervenção. Por que existe uma intervenção social e qual o significado que ela tem dentro do contexto da prova do Enem, não é? Vejam, a redação em si, no todo, a redação, não é? O ato de discutir uma questão social brasileira já é em si mesma uma questão de cidadania. Quer dizer, existe uma questão, uma situação, um problema, existe um tema a ser discutido dentro da sociedade brasileira e você vai fazer parte desse debate, não é? Através da sua redação de um modo geral. Quando você estabelece o seu dissertativo argumentativo em si, por que discutiu, por que refletiu sobre aquele problema, isso em si mesmo já é um ato de cidadania, já é um ato de participação social. Você sabe muito bem que a introdução do texto dissertativo argumentativo, você contextualiza o tema, apresenta a tese que vai ser discutida no desenvolvimento. Essa discussão do desenvolvimento, dos argumentos que vão ser apresentados, via de regra, a gente apresenta causas da problemática central ou consequência e eu discuto em argumentos específicos, não é? Mas se parasse por aí, quer dizer, se eu apenas apontasse o problema e discutisse esse problema, já seria uma ação social, não é? discutir, apresentar razões, justificativas, reflexões a respeito da questão problemática sugerida pelo tema. A questão é que dentro da ideologia do Enem, isso por si só não seria uma discussão abrangente, nem o seu papel como estudante e cidadão estaria completo, não é? Ou seja, o Enem, a redação, não importa apenas que você aponte o problema e discuta esse problema. Ele quer também que você, como cidadão, como estudante, apresente alguma possibilidade, proponha uma intervenção social sobre o problema que você discutiu, sobre o problema que você argumentou ou sobre os problemas tocados por seu texto no desenvolvimento. Então, antes de mais nada, a intervenção social é um ato de cidadania porque ela revela da sua parte mais do que simplesmente apresentar o problema e discuti-lo. É propor uma intervenção, propor uma saída. Obviamente que há problemas muito complexos na sociedade brasileira. Obviamente que essa intervenção é encarada dentro do universo do ensino médio. Não se está esperando que você seja o próximo Prêmio Nobel da Paz ou o próximo Prêmio Nobel do que quer que seja. Quer dizer, a qualidade dessa intervenção, ela é muito vista, é muito moldada dentro das possibilidades do que se considera o ensino médio. Então, o primeiro passo, uma primeira conceituação sobre o porquê da intervenção social é que ela é parte de um ato de cidadania. Não é só apontar problema e discutir. Chega um momento e, de um modo geral, a intervenção é o último parágrafo. A intervenção é o último parágrafo do seu texto dissertativo argumentativo. E existe uma lógica para isso. Por quê? Primeiro você apresenta o tema e a tese. Você discute a problemática através de argumentos. E, por fim, após a discussão, você apresenta uma intervenção social. É estranhíssimo imaginar um texto que comece pela intervenção social. Como é que eu vou intervir sobre algo que eu nem discuti ainda? Até num contexto outro qualquer, poderia ter alguma validade de coerência. Mas a justificativa para o fato de a intervenção vir no final do texto é pela simples lógica de que eu apresento o tema, a tese, eu discuto. E após discutir, problematizar, refletir sobre aquilo, apontar razões, etc., etc., eu vou dar uma intervenção sobre o que eu discuti, sobre o problema ou sobre os problemas discutidos no meu desenvolvimento. Então, a intervenção social, ela se localiza no último parágrafo. Às vezes, eu vejo, é muito comum, que o aluno, ele começa o desenvolvimento, ele coloca o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, ele já começa a dar intervenção social, não é? Ele meio que para no meio do parágrafo uma certa discussão e já começa a propor alguma coisa. Eu considero um erro, porque primeiro você está tirando espaço de algo importantíssimo, que é a argumentação, não é? Em função já de uma intervenção que, teoricamente, deveria estar onde? No último parágrafo, não é? Então, em suma e em síntese, esse primeiro momento. A intervenção social é parte de uma ação de cidadania da sua parte. O outro tópico que eu coloquei aqui é sobre intervir, não é? O que significa, nesse sentido, intervir? Intervir, nesse sentido, significa agir para modificar, propor para alterar. E eu escrevi, evidentemente, só se modifica uma situação que requeira tal modificação. Então, por exemplo, se está tudo bem na sociedade, dificilmente alguém proporá alguma coisa, não é? Os políticos, quando propõem alguma intervenção, de um modo geral, muito fáceis, muito simples, para problemas complexos, eles improvisam qualquer coisa, não é? Muitos não sabem nada do que estão fazendo ou do cargo que ocupam e são eleitos pelo simples fascínio, alguma coisa desse tipo. Eles propõem ideias muito pobres, não é? São pessoas pouco preparadas para lidar com a demanda e a complexidade dos problemas da sociedade brasileira. Problemas de minorias, problemas da educação, problemas da saúde, problemas da segurança, problemas do meio ambiente, etc. Há uma complexidade problemática dentro da sociedade brasileira. O tema do Enem é uma fração disso, não é? É um aspecto muito diminuto sobre a imensidão de problemas que a sociedade brasileira tem. Então, eu escrevi aqui, nesse nosso início, não é? Que tem que haver um problema para que eu possa dar intervenção. O que isso sugere, gente, no seu texto? Quando você pensa lá a sua tese e já articula possibilidades de argumentos que vão ser desenvolvidos, eu tenho que problematizar, não é? Eu não posso fazer do tema, todo tema do Enem é problematizável, não é? O que é problema que eu estou dizendo? Problema não necessariamente é falar mal de alguma coisa, não é? Por exemplo, quando eu penso na intolerância religiosa, que já foi tema do Enem, ele em si já é um problema, não é? Mas o que motiva isso? Seria a má educação das pessoas? A má educação cultural, um argumento para eu discutir no desenvolvimento, essa má educação já é uma problemática que vai sofrer uma intervenção. Então, o que é preciso lá na intervenção? O que é preciso fazer para, acabando com essa má educação cultural, se possa ter uma visão mais tolerante a respeito da religião? Então, veja, problema não é falar mal, não é? O problema é por que aquela questão existe, a gente vai ver isso tudo, não é? Mas necessariamente, como é que eu posso intervir sobre algo que não é problemático? Há pessoas, há pessoas que fazem o texto dissertativo argumentativo muito voltado para uma discussão meio neutra, para uma discussão meio não problemática, apontando fatores só positivos, uma linguagem quase ufânica, patriótica, não é? Parece que aquilo que está sendo sugerido não é problemático, parece que há uma alienação. Agora, é possível que eu faça uma argumentação toda bonitinha sobre um Brasil prefeito e mesmo assim dê uma intervenção? É possível. Se você, por exemplo, faz uma argumentação em que defende algo positivo e só fala de algo positivo e argumenta algo positivo, só positivo, na sua intervenção você vai ter que propor algo que faça com que aquele positivo permaneça. Mas, em geral, não é isso que acontece, não é? Não é isso? Em geral, não é isso que acontece. É dado um tema para você e é necessário que você problematize, discuta a origem daquilo, etc, etc. É essa problemática relacionada ao tema que você vai, sobre ela, que você vai propor uma intervenção social. Da minha parte, eu acho muito mais argumentativo, cria uma imagem muito mais positiva a seu respeito, ao modo como você enxerga a realidade brasileira, que você proponha e discuta uma problematização efetiva a respeito do tema. O que justifica, de maneira mais coerente, a meu ver, a intervenção social. Então, quando nós falamos em intervenção social, também nós temos que pensar em problematização do tema. No momento em que você recebe a proposta de redação, naquele seu processo de pretexto, é necessário que você também pense numa problematização do tema. Eu coloquei aqui no material de vocês só as categorias, porque vale 200 pontos a intervenção social. Já já a gente vai falar sobre o que tem que ter na sua intervenção social, sobre o conteúdo, a forma e o conteúdo, e as possibilidades, e tirar dúvidas a esse respeito. A intervenção social, que vem lá no final do texto, no último parágrafo, ela vale 200 pontos. E ela tem uma grade de pontuação, que vai de 0, 40, 80, 120, 160 e 200. No manual, na cartilha de redação do ano passado, que você deve baixar, inclusive, é disponibilizado pelo INEP, você bota cartilha, redação, ENEM, 2018, lá tem esse material, tem exemplos de textos, nota mil, etc. Por exemplo, olha o que é que se diz sobre quem tira 200 pontos na redação do ENEM, na intervenção social. Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, bora lá. É esse o nosso objetivo. Pensar uma intervenção que foi detalhada, relacionada ao tema e, sobretudo, a problemática que foi discutida no desenvolvimento. Antes de mais nada, eu queria pensar aqui uma coisa com vocês. Eu pensei o seguinte. Bom, você mais ou menos já sabe o que é intervenção social. Vem na última parte do texto, ela se origina de uma problemática que foi discutida e você vai propor algo que solucione aquilo que foi ali discutido. Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, um exercício. Um exercício de problematização, não é? Na análise do tema. Por quê? O que é que nós percebemos? Nós percebemos que há alguns temas que já trazem uma situação problema inscrita nele, não é? Já traz uma situação problema no próprio enunciado tema e outros temas que são mais neutros. Então, eu escrevi aqui, vejam vocês, ó. Lá em exercício, problematizando. Quando o tema já traz uma situação problema explícita, deve-se buscar suas causas e consequências. Vejam só. E aqui eu coloquei um exemplo. Veja esse exemplo, ó. A incapacidade de muitos brasileiros de respeitar as leis. A incapacidade de muitos brasileiros de respeitar as leis. O que eu estou propondo? Diante de um tema como esse. O problema já vem escrito nele. A não ser que você considere que desrespeitar as leis não seja um problema. Mas esse tema. A incapacidade de muitos brasileiros de respeitar as leis. Eu já tenho um problema aí. O desrespeito às leis deste país. O que eu estou propondo? Quando o problema já vem no próprio tema. Uma maneira legal de problematizar ou de iniciar um pensamento a esse respeito é pensar em causas e consequências, por exemplo. Então, bom, há uma incapacidade de muitos brasileiros de respeitar as leis. O que motiva essa incapacidade? Que fatores motivam essa incapacidade? Seria essa cultura do jeitinho brasileiro? Bom, primeiro ponto. O jeitinho brasileiro estaria articulado a isso? Seria essa crítica que a sociedade brasileira recebe sobre a ideia de impunidade? Seria algum elemento de corrupção? Essa relação entre o corruptor e a corrupção que daria origem a essa naturalização de muitos brasileiros de que leis, das mais simples às mais complexas, não precisam ser respeitadas? Ou você poderia dizer que a origem disso é o próprio mundo político, né? Na medida em que certas autoridades que deveriam seguir a lei, elas, o exemplo que dão para a sociedade é o próprio desrespeito às leis, é uma contradição? Que tipo de consequência social o desrespeito às leis provoca na sociedade como um todo? Seria essa naturalização de que as coisas são a si mesmo? Então, se todo mundo faz isso, das coisas mais prosaicas, por exemplo, por exemplo, o desrespeito avançar o sinal vermelho, alguma coisa assim no trânsito, que há leis que regulamentam isso, será que das coisas mais simplórias, desrespeito à lei, em situações mais simplórias, as coisas mais complexas, que tipo de consequência social isso provoca no tecido da sociedade, né? Essa naturalização, a banalização, a ausência de ética, o desrespeito ao outro, né? São consequências desse universo. Então, vejam, quando o tema já traz uma situação problemática em si mesmo, você não vai buscar o problema em si porque ele já existe, você vai atrás de causas e consequências, por exemplo, desse problema. Tá entendido isso? Há temas em que o problema geral já vem escrito no próprio tema, né? O problema já vem escrito, a situação problemática já vem escrita no próprio enunciado. Eu parto, portanto, em busca de origens, de causas, de consequências, etc., que vão servir de elos problemáticos que depois eu vou dar uma intervenção sobre eles especificamente. Eu coloquei um outro tema aqui, por exemplo, veja a outra natureza desse tema. Quando o tema, aqui eu chamo a atenção de vocês, quando o tema traz o problema, nós acabamos discutindo. Basicamente assim, traz o problema, eu tenho que pensar em causa e consequência. Mas quando o tema não traz uma problemática inscrita nele, não é? Quando o tema não traz uma problemática inscrita, explícita, o trabalho, o seu trabalho de redator é maior, porque você vai ter que criar a problemática e dessa problemática você vai pensar em causas e consequências, não é? Então, organizemos o seguinte, ó. Eu tenho um tema, eu tenho um tema, certo? Eu tenho um tema. Ele, em si mesmo, ele já tem o problema. Ele já tem o problema. Com problema. Problema escrito. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Violência contra a mulher já é o problema. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Intolerância religiosa já é o problema. Algo como a violência nos estádios de futebol. A violência nos estádios já é o problema. A manipulação de dados da internet. Tem um tema do ano passado. Já tem um problema escrito. Quando já há o problema, você começa a articular o seu pensamento problematizador. que é o que vai dar origem à intervenção social. Você pensa em quê? Em causas e também em consequências. Certo? Quando o tema já traz uma problemática nele, em si mesmo. Mas há temas que não trazem essa problemática. Não é? Há temas que não trazem essa problemática. Como, por exemplo, um tema de algum tempo, os efeitos da lei seca no Brasil. Os efeitos da lei seca no Brasil. Há algum problema aí? Não. Não há nenhum problema nele. Há alguns temas que são meio neutros ou quase subproblemáticos, como, por exemplo, publicidade infantil em questão no Brasil. Veja que não há nenhum termo nesse tema, publicidade infantil em questão no Brasil, que dê algum tom de problematização. São temas que não carregam em si uma problemática evidente. A questão é, quando o tema não traz a problemática explícita, é você que tem que problematizar. Não é? A não ser que você, em não problematizando, você só fale positivamente do tema. Quer dizer, você tem que ter a sementezinha da discórdia, a sementezinha da problematização, a sementezinha da busca da causa. Eu coloquei aqui os seguintes temas. Olha esse tema. A importância da poesia brasileira na construção da cidadania. A importância da poesia brasileira na construção da cidadania. Tem alguma problemática inscrita nele? Não. Isso significa o quê? Que você vai pensar na importância, vai pensar por que é importante, mas, ao mesmo tempo, o que tem de problemático num tema como esse? Será, por exemplo, que nós temos na escola uma educação poética que valorize a poesia ou que instigue o estudante a gostar de poesia? Qual é a visão social que se tem da poesia? Por exemplo, você começa a criar a problematização que esteja no entorno desse tema. Olha um outro tema. Os desafios para a preservação do litoral brasileiro. Os desafios para a preservação do litoral brasileiro. Perceba também, não há em os desafios para a preservação do litoral brasileiro um problema inscrito nele. Isso significa o quê? Você vai ter que pensar problematizadoramente. Bom, então há um desafio no litoral brasileiro. É o quê? O desafio vamos problematizar, vamos brincar de problematizar lá no pretexto. É a questão da poluição, é a questão da preservação e a poluição, mas também é a falta de educação. Isso desafia que o litoral seja preservado. É a questão das indústrias que, em alguns casos, clandestinamente, jogam dejetos na praia. O quê mais? O que desafia a preservação? É o mercado imobiliário que avança com sua ganância desenfreada sobre o mar? O que desafia? Veja, o enunciado em si não tem a problemática. Você terá que problematizar. É isso que vai dar origem a quê? Ao problema. Agora, é preciso que nós pensemos o seguinte, ó, eu tenho que saber escolher a problemática que eu vou discutir. Por quê? Porque se eu escolho uma problemática muito complexa, isso vai repercutir lá na intervenção social. Se eu problematizo algo muito complexo de ser resolvido, quando eu for dar uma intervenção social, necessariamente, eu vou ter que ser simplório, porque é muito complexo aquilo. Não é? Ou vou ter que ser óbvio. Então, quando a gente escolhe a problematização que vai discutir no desenvolvimento, o que gera isso, ou o fator central que gera essa problemática que é aí que você vai discutir, você tem que ter cuidado. Não é? Porque, por melhor que seja a sua discussão na intervenção, se aquela discussão for em torno de uma problemática muito complexa, você vai acabar sendo óbvio. Não é? Você vai acabar caindo naquele tripé de, e a governo investe mais, escola fazer palestra, e a mídia fazer campanha. Então, esse projeto textual que se inicia lá no pré-texto, tem que ser pensado do ponto de vista globalmente. Não é? Então, quando eu faço as minhas escolhas lá no pré-texto, a respeito de quê? A respeito da tese, e, portanto, a respeito dos argumentos que eu vou usar no desenvolvimento, na problemática que eu vou discutir, como origem do problema central, etc., eu tenho que ter essa noção de que eu não posso escolher algo que venha prejudicar a minha intervenção também. Certo? O texto do Enem é todo de escolhas, não é? Então, o segundo ponto que eu quero aqui discutir com vocês, vocês precisam problematizar o tema, não é? E há duas possibilidades, quando o tema já traz a problemática, eu vou atrás de quê? Eu vou atrás de causa e consequência, não é? Quando o texto não traz, quando ele é meio neutro, não traz a problemática, eu tenho que problematizar. e também pensar em seguida em causa ou em consequência, não é? Causa, não estou dizendo para fazer uma lista de causas no desenvolvimento, você tem uma ideia central de uma causa que vai discutir ou de uma consequência, não sei, não é? Mas sabendo que isso vai repercutir onde? Na intervenção social. A intervenção social é sobre o que eu discutir no desenvolvimento. Certo? Um outro ponto, antes de que nós vejamos aqui um exemplo, é sobre a relação da tese com o problema. Eu até coloquei aqui uma tese, não é? A ser posta numa introdução, que é o seguinte, ó, o intenso uso de redes sociais traz, sem dúvida, uma nova dinâmica aos intercâmbios comunicativos contemporâneos, porém, se tornaram um amplo espaço para execução de crimes. Então, tem dois aspectos essa tese, né? O que é que ela sugere? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou discutir uma nova dinâmica, os intercâmbios comunicativos contemporâneos, então, tem um tom aí nesse primeiro ponto de discussão no desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento positivo, ressaltando o que há de bom, porém, tem um outro aspecto, e aí que é a problemática. Vejam só, se tornar um amplo espaço para execução de crimes, não é? Então, eu tenho aí um espaço de execução de crimes, e é esse aspecto, é esse aspecto da discussão que é problemático. Então, a intervenção social, ela vai residir sobre essa discussão que eu vou fazer da utilização de crimes no desenvolvimento, não é? Então, a tese, ela já traz, a tese que pode ser pontuada, não é? Pode ser um aspecto positivo, um aspecto negativo, pode ser uma causa e uma outra causa, eu sempre sugiro que você pontue a tese em dois aspectos, e cada aspecto desse vai ser transformado em quê? Em um parágrafo de desenvolvimento. Então, meus amigos, é isso aí. A intervenção, ela está articulada ao restante do texto. Nós precisamos agora entender como essa intervenção é construída, como ela é organizada, não é? Você já é ciente de que fez uma introdução, você já é ciente de que fez um desenvolvimento, ciente de que problemática foi discutida ou de quais problemáticas foram discutidas, não é? Para chegar à intervenção social e ter aí esse centro estar centrado para propor algo, primeiro, vamos lá, que não seja óbvio, que não seja simplório, que tenha algum grau de detalhamento, não necessariamente precisar ser algo rigorosamente inovador, não é? Algo assim que, não, tem que ser execuível, você vai propor algo que seja execuível, não é? O que é algo execuível? É algo que, de fato, poderia ser executado na realidade, não vai viajar, colocar coisas absolutamente absurdas, não é? Na sua proposição de intervenção, algo concreto, algo objetivo, algo que poderia ser feito realmente na realidade brasileira, não é? Então, agora, nós vamos ser mais específicos sobre a construção da intervenção social. Vamos falar do conteúdo, a gente pode dividir a intervenção do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da forma. Perguntas como, o que eu posso usar no conteúdo, não é? Como, ou que elementos a intervenção social tem, não é? Eu posso dar mais de uma intervenção, não é? São questões como essa que, a partir de agora, depois de nós dizermos o que é a intervenção, vamos agora para uma prática mais específica. Se você tem dúvida, mande suas perguntas, mas me parece que agora o nosso amigo David tem aí um comunicado a fazer, tem aí uma fala a nos presentear. É contigo, David. É isso aí, Teófilo, temos sim algo a falar, temos sorteios a divulgar, eu tinha dito no início dessa aula que a gente tinha alguns sorteios e eu digo alguns porque na verdade são dois. Agora eu vou falar sobre um, depois eu falo sobre o outro e aí o primeiro que eu vou falar é o sorteio de mimos da minha action. Temos aqui três, na verdade, quatro mimos aqui para serem sorteados no dia 14 de outubro, em quatro dias a gente vai ter aí o resultado desse sorteio e aí nós temos um copo com canudo, uma sacola e um bloco de notas com uma caneta, os três com a marca do Enem Action e com a frase mande bem no Enem estudando com a gente. Então, para participar é muito simples, eu vou soltar agora aí na tela a arte. Faz o quê? A arte desse sorteio. Eu vou dizer, vá um pouquinho mais para a tua direita aí. Aí, estou atrapalhando. Perfeito. Aí está perfeito. Não precisa estar assim, não? Pronto. Está ótimo aí. E aí você vê na sua tela o post que você vai ter que curtir lá no Instagram do Enem Action para participar desse sorteio. Então, é muito simples. Primeiro curte o post, depois marca dois amigos nos comentários e aí é só torcer para ganhar esse prêmio, tá certo? Esses prêmios, na verdade. Então, esse é o primeiro sorteio. Já, já eu entro com o próximo, hein? Então, fica ligado aí. Então, vamos lá, gente. Olha, a gente pode caracterizar a intervenção social em dois aspectos. Do ponto de vista do conteúdo, né? E do ponto de vista da construção propriamente dita. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Você tem que ser coerente. Quer dizer, a intervenção social, a proposta, o que você vai propor de intervenção social, ela tem que incidir diretamente com o problema que foi discutido no desenvolvimento. E aí, tem que ter cuidado na hora do desenvolvimento. Há pessoas que fazem erradamente uma lista de problemas no desenvolvimento. O que você problematiza ou o que você sugere como problemático no desenvolvimento necessariamente terá que sofrer uma intervenção social. Você não pode propor ou discutir um problema no desenvolvimento e esse problema ficar sem intervenção. Então, esse é um primeiro ponto. Você não pode deixar um problema discutido no desenvolvimento sem a devida intervenção social. Então, tem que ter cuidado com isso porque eu já vi textos que problematizam mais de um problema. Até aí, tudo ok. O problema é que na hora que vai dar intervenção social, dá uma intervenção social só sobre um dos problemas. E isso é uma falha. Outra falha muito comum é quando você propõe uma intervenção não para o que foi discutido. Não para o que foi discutido. Eu vou dar um exemplo aqui, qualquer. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Esse já é o problema. Esse tema já foi o problema em si. Não é? Aí você vai discutir ali duas questões relacionadas à violência contra a mulher. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você propôs, por exemplo, você discutiu, melhor dizendo, que ela é oriunda de uma cultura machista. No outro, a falta de denúncia. Você propôs aí duas causas, discutiu no desenvolvimento duas causas para justificar a persistência da violência contra a mulher. Aí na hora da intervenção, vejam vocês, na hora da intervenção, você propôs uma ideia apenas para a problemática de quê? Da falta de denúncias. você está propondo algo que viabilize a denúncia da mulher e esquece da problemática cultural e ideológica do machismo. Ou o contrário, você propõe uma intervenção social apenas sobre o machismo e esquece a outra problemática que foi discutida, centralizada dentro de um argumento, dentro de um parágrafo de desenvolvimento, que seria a falta de denúncia. Você deixou de lado, propôs algo só para uma das intervenções ou o que é ainda mais genérico. Porque a intervenção, ela lida muito com o que é... A sua intervenção tem que ser específica. Se você, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, propõe uma intervenção sobre a violência contra a mulher de um modo geral, por isso, é necessário que as pessoas se conscientizem. Tudo bem, tem a ver com a persistência, com a violência contra a mulher. E os problemas específicos que você colocou? Atenção, a sua intervenção é sobre a problemática específica que você discutiu. Você não é para propor de um modo geral a persistência da violência contra a mulher contra a persistência. É para propor contra o problema que você discutiu. Machismo cultural e a ausência de denúncias. Esses dois problemas poderiam ser resolvidos como? O que eu poderia fazer para resolver sendo execuível, sendo possível, não viajando tanto, dentro das possibilidades de intervenção social concretas que poderiam ser feitas. Então, esse é um primeiro aspecto. A minha proposição de intervenção é sobre o que eu discuti especificamente no desenvolvimento e, obviamente, que tem esse caráter problemático. Teó, tem uma pergunta que sempre é feita sobre isso e aí eu queria repetir. Tem algum número certo de propostas de intervenção que devam ser dadas? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Uma proposta de intervenção bem dada pode ser o suficiente ou teria que elaborar duas, três ou até quatro propostas de intervenção? Essa pergunta é muito interessante, Davi. E aí, falando com você, eu falei muito de problema. A gente não está falando. veja, intervenção é algo importante. Eu não posso chegar aqui já dizendo, é para ter o que fazer como... E calma, de onde é que se origina a intervenção social? A pergunta do Davi é muito importante, não é? Porque aí, ela me sugere pensar a natureza do problema ou dos problemas, não é? que você discutiu. O que que problematiza o tema? Às vezes, você propõe ou você discute uma problemática num parágrafo que tem uma natureza. No outro parágrafo, você, se fizer dois problemas, porque também não é obrigado, você pode fazer um aspecto positivo, negativo, uma causa... Bom, você escolhe. Mas vamos supor que você é esse da violência contra a mulher. Veja, o machismo. O machismo. Se você aponta o machismo como um problema e discute pra justificar isso, não é, Davi? O outro problema, a ausência de denúncias contra a mulher, veja que machismo e ausência de denúncias, um é um problema de cunho ideológico, o outro é um problema de cunho prático, instrumental. Eles têm, Davi, dois, duas naturezas distintas. Se eu der uma intervenção, uma intervenção só não vai dar conta dos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então, se eu tenho dois problemas de naturezas distintas, necessariamente, eu vou ter que propor duas intervenções. Se eu tenho, por exemplo, é como pensar, ah, eu tô com dor no ombro e dor de cabeça. Não é? Se eu tomar um remédio pra dor, vai dar conta dos dois? Vai. porque os dois têm a mesma natureza, eles se fundam na mesma dor. Não é? Por exemplo, você vai propor sobre violência contra a mulher um aspecto, a questão do machismo, não é? E o outro aspecto, num parágrafo, o machismo e o outro aspecto, a banalização da imagem da mulher em relação aos brasileiros atuais. Então, o machismo histórico e o machismo atual, não é? É como dois elementos, como duas fontes de fazer persistir a violência contra a mulher. A ideia de machismo contém aí nos dois parágrafos. Se eu der uma intervenção do ponto de vista pra acabar com esse problema, uma só me parece que daria conta dos dois. Não é? Como também, Davi, é possível que eu tenha só um problema sendo discutido e mesmo assim eu apontar duas intervenções. Não é? O importante é que tenha uma intervenção no mínimo para cada problema que foi discutido. Eu posso ter um problema só discutido no desenvolvimento e ter duas intervenções sobre esse problema. Até quem coloque mais de duas intervenções, mas aí tem que ter calma. Se eu tenho dois problemas da mesma natureza que podem ser resolvidos pela mesma ideia, Davi, se eu tiver uma intervenção só, já está correta. Não é? Eu não preciso dar duas intervenções. Se eu tenho um problema só discutido e eu der uma intervenção só, já está resolvido. perfeitamente, deu para entender muito bem. E temos dois comentários. Um da Janda pergunta, dizendo que você é o melhor professor. Obrigado. E o da Alexandra Barros do Nascimento. Alexandra diz, também acho ele o máximo. Explicações que dá para entender muito bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, gente, então, vamos fazer o seguinte, o que é possível fazer, não é? A gente ouve tanto falar em palestras, etc. Atenção, você é obrigado a ter esses seguintes elementos aqui. Deixa eu apagar aqui, não é? Vamos apagar aqui e vamos pensar o seguinte, o que que deve compor a minha intervenção? No mínimo, no mínimo, se eu der uma intervenção, o que que tem que estar lá para que eu garanta uma proximidade da nota 200? Primeiro, você tem que ter ciência de quê? De qual problema ou de quais problemas foram discutidos? Segundo, eu tenho que agora perceber não apenas o conteúdo, mas o que que deve compor a minha intervenção? Um primeiro aspecto, o que vai ser feito? Ou seja, que ação você vai propor? Cuidado para não propor uma ação que todo mundo já sabe que já existe. Cuidado, não é? Cuidado para não propor uma ação que todo mundo já sabe que existe. Atenção, o que vai ser feito? Outro aspecto, quem fará? Quem vai executar a sua ideia? Outro aspecto, detalhes, como vai ser feito? Um pouco mais de detalhes sobre a execução dessa ideia. ideia. E um outro aspecto, o para quê? O para quê a ideia vai ser feita? Então, são quatro aspectos basicamente. Vejam só, o que vai ser feito? quem vai fazer? O que vai ser feito? O que vai ser feito? O que vai ser feito? É necessário que tenha essa ordem? Especificamente, é necessário que tenha essa ordem? Primeiro o quê? Segundo o quê? Segundo o como? Segundo o para quê? Não, não é necessário. Não é? Não é necessário. Isso daqui é a organização de uma intervenção. Se eu propor, vem cá, uma dúvida. Se eu propor uma intervenção e depois fizer outra, a outra tem que ter todos os elementos? Não necessariamente. Se eu tiver uma proposição de intervenção e ela já contiver esses elementos, já é considerado que você usou o que se espera. Se você der uma outra ideia, uma outra proposta, não necessariamente precisa ter todos os elementos porque em uma você já usou. Quem vai fazer a sua ideia, gente? Quem? Aqui eu queria falar uma coisa com vocês antes de nós analisarmos propostas. O que pode ser feito? É execuível? Já existe? A intervenção também revela conhecimento de mundo seu. Está aqui o problema ou está aqui os problemas que eu vou resolver? O que é possível? De que maneira eu posso inovar? Não é? Que tal você propor uma ideia fora do óbvio. Não é? Uma ideia fora do óbvio. Eu sei, muita gente gosta de usar palestra. Não é? Quem vai fazer? Quem? É o governo? É a sociedade civil? É a iniciativa privada? Eu sou a favor, gente, que você crie uma imagem positiva. porque muita gente se apoia nessa história de governo investir mais. E condiciona a ideia ao governo. Quer dizer, então, se o governo não... Teoricamente, se o governo não executar ou não aceitar a sua ideia, o problema continua? E se você propuser que a ideia vem do povo, o agente vai ser o povo, os grupos organizados, os grupos comunitários, não é? A sociedade civil organizada de algum modo ou em forma de ONG, etc. É que, eventualmente, conte com a participação do governo, mas que a sua ideia não está condicionada à vontade ou não do governo. desmistifica-se uma ideia de você que cria ideia assim, a minha ideia só existe se o governo fizer. Se não fizer, então... E olha que é muito mais possível que o governo não faça do que o que o governo faça. Hein? Vamos ser mais realistas e menos românticos na nossa intervenção? É possível que o governo ajude com espaço, com profissional, mas e que tal se você criar ideias também que se originem no seio da população? Que se articulem, por exemplo, no como, nas redes sociais, por exemplo? Não é? De que maneira as redes sociais ou um aplicativo qualquer pode ajudar, no caso, a divulgar a sua ideia ou a propagar a sua intervenção, a mobilizar mais pessoas, não necessariamente contando com o governo? Evidentemente que há ideias que necessariamente passam pelo o aval ou a intervenção do governo, até por uma questão legal. Mas que tal nós pensarmos também de criar uma imagem social que não seja de um dependente do governo? Não é? Que reflita a sua consciência de que o povo democrático e cidadão, democraticamente, pode atuar em torno do problema social? de que maneira iniciativas em colaboração com a iniciativa privada, essa parceria, que pode envolver o público e o privado, pode causar isso? De que maneira, por exemplo, como a gente, a universidade, para onde você quer ir, pode intervir também ou pode participar? De que maneira, por exemplo, o curso de engenharia poderia participar de problemáticas relacionadas ao trânsito ou ao meio ambiente? por exemplo, a escola, que não é só palestra, você propõe algo novo para a grade curricular da escola, que desde a sua base proponha uma educação que reflita nas gerações seguintes? Quer dizer, a proposta, ela pode ser múltipla e ela pode não cair em velhos clichês. Aliás, quando você fala em governo, de que governo você está falando? é do federal, estadual ou municipal? De que poder você está falando? É do executivo, do legislativo ou do judiciário? Eu já vi propostas dizendo o governo deveria fazer leis, o governo não faz leis. Eu já vi gente propondo o governo deveria acabar com os buracos das cidades. Que governo? Quem faz isso é a prefeitura. Que tal você também estudar a responsabilidade do governo, do executivo, do legislativo e do judiciário? Não é? Então, esses quatro elementos e o para quê? Não é? Quer dizer, e essa proposta teria isso como efeito. O que eu estou problematizando aqui é, muito bem, você quer propor uma palestra? Não é? Ou quer propor uma ideia do governo? Por exemplo, o governo deveria investir mais. Mais em quê? Em quem? Como? Não é? Investir mais é muito genérico. A escola deveria fazer palestras de conscientização. Isso é muito pouco. Que tal você dar um nome para essa palestra, já que ela tem que ter? Um nome? Como é que ela poderia, por exemplo, ser divulgada? Obviamente, que você não vai fazer uma intervenção social que tem umas 15 linhas, não é isso? Quando eu falo em detalhamento, é detalhamento, por exemplo, uma palestra que poderia ter esse nome, que participariam dela, essas pessoas, e ela seria divulgada para a maior propagação. Às vezes, as pessoas romantizam a coisa, por exemplo, a televisão deveria fazer campanhas de... A televisão quer dinheiro. Quem faz campanha é a agência publicitária, que é contratada por alguém e a televisão cobra para passar isso. Então, essa ideia é meio utópica, não é? Se confrontem muito com a realidade. O governo vai fazer campanhas? Cuidado para você não propor uma campanha, por exemplo, que já exista e obviamente já exista. Não é? Obviamente já exista. Então, tudo é uma questão do detalhe. Essa coisa entre o novo. Será que eu poderia propor algo novo? Não é? Envolva as redes sociais na sua ideia. Não é? Envolva dentro desse universo de ideias às redes sociais. Pois não, Davi, quer falar alguma coisa? Quero sim, Teófilo. Eu quero falar sobre o sorteio. Eu vou pedir para que você venha um pouquinho mais para cá. Teófilo, e o sorteio é agora o segundo sorteio, beleza? Estou falando aqui mais pertinho de você porque o cara está melhor aqui no lugar que eu estou. Oi, gente. Tudo bom? Pronto. O segundo sorteio envolve você. Por isso que eu vou falar assim pertinho, coladinho do Teófilo porque envolve a redação. Se você quer treinar a redação nessa reta final no Enem, é só participar, conferir esse nosso sorteio que vai garantir para você créditos para a correção de redação. Então, teremos dois vencedores para esse sorteio, tá certo? E é muito simples participar. Basta seguir o Enem Action, curtir a publicação que você está vendo agora na sua tela e comentar qual tema de redação você acredita que será o da prova do Enem 2019. E vou dar só um palpite. Eu acho que esses comentários aqui, já tem 37, acho que esses comentários vão entrar de alguma maneira em uma das aulas do Teófilo, não, Teófilo? Tomara, tomara. Com certeza. A participação deles é o que oxigena o nosso fazer aqui. Com certeza. Temos até alguns temas. Vou te mostrar aqui. Olha os temas que a galera está comentando. Crise habitacional. Movimento antivacina. Movimento antivacina. Abusos sexuais no geral. Os jovens no mercado de trabalho. Preconceito linguístico. Suicídio em questão no Brasil. Muito legal. Muito tema bacana, tá certo? E aí, comente, participe desse sorteio, tá certo? Porque está valendo créditos para correção de redação. Dois ganhadores vão levar esses créditos para casa, terão as redações corrigidas pelo Teófilo. Então, participe. Muito bem. Gente, o meu objetivo hoje é fazer com que você entenda o que é intervenção. Não é? De que maneira ela se relaciona com o restante do texto. Desmistificar algumas coisas. Não é? Quantas linhas tem que ter intervenção? Não há o número de linhas. Você tem que cumprir isso. Não é? Se você propôs mais de uma ideia, é possível, com certeza. Não é? Mas lembrem, eu tenho que olhar a natureza do problema discutido. Será que uma ideia, uma intervenção, uma ideia, poderia dar conta dos dois problemas? De um modo geral, as pessoas propõem mais de uma ideia. Não é? Propõem mais de uma intervenção com agentes distintos. Não é? O que não pode ocorrer, primeiro, é não fazer uma intervenção. você que não faz uma intervenção, você já começa o texto com menos 200 pontos. Não é? Menos a possibilidade. Mas tente pensar em algo que seja possível. Não é? Que tal você estudar, por exemplo, ideias inovadoras a respeito de mobilidade urbana ou ideias inovadoras a respeito de outro problema para você ir se inspirando sobre como aquilo se deu. Não é? Davi, eu iria propor... Nós já estamos quase fechando. Isso. Não é? Já estamos quase fechando. Gente, eu vou deixar o seguinte... A seguinte retomada. Primeiro, intervenção social é obrigatória. Segundo, intervenção social é no último parágrafo. Terceiro, a intervenção social ela está diretamente ligada ao que eu problematizei e ao que eu discuti no desenvolvimento. Quarto, a origem da problemática que vai ser discutida no desenvolvimento ela é... Ela se origina lá no pré-texto. Eu tenho que fazer uma boa escolha de problematização já meio que prevendo aquilo que eu vou propor na intervenção. Porque se eu propuser algo muito complexo é muito difícil que eu dê aí uma intervenção legal. Vou acabar porque muito complexo vou ter que acabar sendo simplório. Evite na sua intervenção ser óbvio. Não é? Se você não é completamente inovador por exemplo como a já batida as palestras que tal você dar um detalhezinho melhor da palestra não é? Sobre a participação da família por exemplo de que maneira a família os pais podem participar se a problemática está relacionada a eles não é? De que maneira as autoridades e aí eu sugiro que você estude mesmo qual a responsabilidade do poder executivo legislativo e judiciário as funções e as atribuições do governo federal estadual e dos municipais por exemplo não é? É muito importante porque também a intervenção revela uma consciência social ela revela uma consciência social da sua parte e um conhecimento da sociedade hoje o nosso objetivo foi esse hoje eu espero que vocês tenham entendido o porquê da intervenção o que é intervir como ela se materializa está faltando uma coisinha muito simples nós analisarmos intervenções no nosso próximo encontro que é na semana que vem eu espero que vocês estejam aí a gente vai ver na prática por hora fiquem com o conceito de intervenção mandem dúvidas possíveis que vocês tenham no nosso Instagram do Enem Action nos próprios comentários do YouTube etc semana que vem eu espero vocês aí divulguem as nossas aulas dê like faça compartilhe porque semana que vem além da teoria de hoje nós vamos ver a prática a prática mande suas dúvidas etc e tal pra mim foi um prazer eu espero que vocês tenham entendido o que é por hora o que é intervenção social eu espero que vocês tenham